Que lugar que a escola dá para a criança? Há muitos lugares, alguns conseguem ser um lugar em que a criança se reconhece. Muitos deles, ela não se reconhece. Há muitos impedimentos para que ela se sinta em casa e se sinta autora. E isso vai se agravando ao longo da escolaridade. Não deveria, né? Nós vamos assim, ressecando a escola de toda atividade criativa e depois, na juventude, no início da vida adulta, queremos pessoas criativas, inventivas, capazes de ver com olhos novos, de fazer coisas novas. A criatividade não é dada por nós, a criança. Assim como a liberdade, assim como a emancipação, a autonomia da criança. Antes de mais nada, precisaria ter a escuta. Depois, a conversa. Quando ela se sente acolhida e quando você conversa com ela, quando você trata a criança como sujeito, que pensa, que sente, que cria, ela se sente autorizada, ser autora é isso, né? Ela se sente autorizada a criar. Nós tentamos preservar alguns territórios, alguns espaços. Trabalho difícil, mas é possível. Se você der continuidade nesse processo de acreditar que a criança é capaz, que o adolescente é capaz, aí eu acho que essa criatividade não vai morrer. Há um excesso, há uma sobra de materiais prontos, materiais inteiramente pré-definidos. Apostilas, por exemplo, sistemas apostilados, em que todas as questões já estão colocadas. A criança nunca é autora, nunca escolhe. Você pede para elas desenharem algo, elas querem uma cópia. Elas querem que você dê alguma coisa para elas copiarem em cima, não. Elas não acreditam nelas. Então você tem que fazer uma mediação para conseguir com que ela faça o desenho dela. Por mais anticriativo que seja o sistema, uma parte depende de quem está ali. O como você faz, a maneira de você trabalhar apostilha é um território de liberdade. Você pode fazer resistência ali, você pode propiciar a criação, você pode fazer escuta da criança. Porque a maneira depende das escolhas que nós fazemos. E o professor faz escolhas. As suas crianças têm cada vez menos tolerância entre eles, porque a pessoa que não se sente capaz, não se sente competente, ela precisa o tempo todo se defender ou atacar. Emancipado é aquele que fala as palavras próprias, que não fala pela voz do outro. E no mundo do hiperconsumo, nós falamos por eslogans publicitários, não é mesmo? Nós falamos por jargões, por frases feitas. Nós não falamos a nossa própria voz. A via de buscar uma educação mais sensível, mais criadora, é uma via também de resistência às manipulações do consumismo. Um mundo que trata a criança como sujeito, é um mundo que não reduz a criança ao adulto consumidor em miniatura, ou ao que vai seduzir os adultos para o consumo. A via de buscar uma educação mais sensível, e também de resistência às manipulações do consumidor em miniatura, ou ao que vai ser mais sensível. Música Música Música